O governador Ratinho Júnior apresentou ontem as potencialidades do turismo paranaense para executivos de uma empresa aérea de Dubai, 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 a Emirates. Você já viajou com a Emirates, não, Chica? Ô, Chica, você tem que viajar no A380, Airbus A380, primeira classe da Emirates. Você tem que viajar, Chica. É uma sensação maravilhosa. Você toma banho dentro do avião? Sim, você tem uma cabine fechada, dorme, vira cama, janta, te servem um bilhão de coisas. O senhor deseja tomar um banho? Sim. Que hora, senhor? Daqui 20 minutos. Pois não, iremos preparar o chuveiro para o senhor. Você vai lá, você toma banho dentro do avião, voando, toma banho. Delícia. Chica, é maravilhoso, Chica. Um dia eu também queria experimentar, eu só vi isso na internet só. Vamos lá, governador, o que você vai vender do Paraná aí para os caras? Vai lá. A reunião faz parte do giro da comitiva do governo que promove o Estado para o Oriente Médio desde a semana passada. O encontro aconteceu em uma das sedes da empresa em Dubai. A intenção é trazer um voo direto da empresa para o Paraná, com destino de preferência para Foz do Iguaçu. Atualmente, a empresa só faz voos para o Brasil com destino a São Paulo. Nós temos a maior pista do sul do Brasil hoje, que é a pista de Foz do Iguaçu, uma obra que o governo do Estado fez e deixou pronta agora faz uns seis meses. Então, já está apta a receber voos dos Estados Unidos, da Europa, dos Emirados Árabes. E, claro, nós queremos fortalecer esse turismo internacional, já que Foz do Iguaçu é o segundo destino de turismo, de turista estrangeiro. E isso se estende para outras cidades do nosso Estado, por exemplo, como a nossa capital, no turismo de negócios, turismo de natureza. O aeroporto internacional das cataratas foi recentemente concedido à iniciativa privada e, além da reforma da pista, deve receber em breve um novo aporte de mais de 500 milhões de reais. Os diretores da empresa aérea, que não conheciam a infraestrutura do Estado até então, afirmaram que planejam amadurecer a ideia.